Ano passado, a ONU lançou a campanha Vidas Negras Pelo fim da violência contra a juventude negra Como o nome diz, a gente quer o fim da violência contra os jovens negros Eu sou a Lelezinha Eu sou o Rafael Maik E a gente tá aqui pra ler e responder alguns comentários que foram feitos nos posts da campanha Então vamos começar esse lendo comentários especial pra campanha Vidas Negras Desde novembro de 2017, as redes sociais da ONU postam informando sobre como a violência atinge principalmente a juventude negra 23 minutos é o tempo que vai levar até que o próximo jovem negro seja assassinado Comentário 1 Mas se quem morreu tava cometendo crime, não importa se é branco, negro, verde, se tem 12 ou 99 anos, se é homem ou mulher No Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, não importa Cometer um crime tem que responder na justiça Vamos combinar, né? Sociedade pacífica não mata Em 2016, a taxa de assassinato no Brasil foi recorde Tá melhor pra você? Tá melhor pra mim? Não tá, né? Quem vem sentindo muito isso é a juventude negra Um jovem negro tem três vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco Então a raça e a idade, ela importa quando a gente quer reduzir a violência 40,2 por 100 mil habitantes é a taxa de homicídios para os negros no Brasil O número cai para 16 por 100 mil para os não negros Quais negros? Só os que morrem sem farda? Então, se você tá falando dos policiais, na verdade a maioria dos que foram assassinados também eram negros Infelizmente, os agentes da segurança pública não escapam das desigualdades raciais E a gente já lembrou disso Entre os policiais vítimas de homicídio no Brasil, os negros representam 56% E os brancos, 43% O risco de um jovem negro ser assassinado em relação ao jovem branco nas regiões brasileiras Chega a ser 4,3 vezes maior Como é o caso da região nordeste No Brasil, este risco é de 2,7 vezes superior Dúvida aqui Qual a porcentagem de brancos e negros que moram no local? Se não for 50% de cada, com certeza a porcentagem do grupo com maior quantidade será também maior em mortes Não entendi esse comentário não Isso é um erro muito comum, sabe? As pessoas acham que por ter mais preto no Brasil, morrem mais preto Isso não tem nada a ver Isso é feito por grupos de 10 mil, de 100 mil, que significa que são taxas proporcionais Vamos pegar, por exemplo, os estados de Piauí e Santa Catarina A quantidade de negros e negras nos dois estados é totalmente diferente Mas a taxa de homicídio de negros é totalmente parecida Mesmo assim, morrem mais negros do que brancos Oi, a ONU quer falar com você É sobre vidas negras Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso Vitragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor Escolhida como suspeita quando está parada E como criminosa quando está correndo Do meu círculo de amigos, todos os negros que conheço não passaram por nenhum constrangimento Não vou parar aqui, gente Como assim, gente? O que? Como assim? Calma aí, não, volta, 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 volta O fato de você não conhecer uma pessoa que passou por uma filtragem racial não quer dizer que isso não ocorra Mas a gente vive isso o tempo inteiro, você viveu ontem Por exemplo, todo dia ontem eu estava indo para uma festa Os caras pediram para eu parar e tal Foram revistar, enfim Mas quando viram que era cantora Eu falei assim Ah não, a cantora pode ir Tipo, vai lá, vai lá, vai lá Sim E se eu não fosse cantora? Uma experiência com filtragem racial que eu estava no shopping com outro amigo negro E a gente viu na hora que a gente chegou o segurança já vindo, 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 vindo E o cara falou A gente está precisando de alguma coisa? Sabe? E foi uma abordagem Eu acabei de entrar no shopping, cara Já vai ali olhando pela sua cor Não vai pelo seu andar Pelo jeito que tu está respirando Então a gente precisa acabar com a filtragem racial se a gente quer acabar com a desigualdade Em 2016, entre os mortos em decorrência de intervenção policial no Brasil Os brancos foram 22,6% Enquanto os negros foram 76% Vocês dizem, salvem os bandidos negros e matem mais bandidos brancos ou cidadãos de bem? Brancos Que loucura! Gente, é o contrário Não, a gente está falando de vida A campanha fala sobre valorização da vida, pelo amor de Deus É sobre viver Viver com dignidade, com igualdade nas oportunidades De todas as pessoas com idades entre 18 e 24 anos 33,5% dos brancos frequentam a faculdade Entre os negros, o percentual cai pela metade Isso significa o quê? Que eles são impedidos de fazer vestibular ou se matricular? Não! Mas é algo que na prática tem um resultado muito parecido com a proibição Embora não tenha proibição de matrícula ou de fazer vestibular O estudante negro encontra muitas barreiras E essa barreira impede ele ou ela ou de chegar na faculdade ou de se formar Na prática, quer dizer que a cor também pesa na hora de indiciar e julgar as pessoas Gente, num país como o nosso, com tanta mistura Vocês ainda falam de brancos e pretos? Para, né? Isso é uma ideia muito comum também Achar que a miscigenação, que a mistura Elas anulam a desigualdade e o preconceito no Brasil E uma coisa não tem nada a ver com a outra E apesar do discurso da mestiçagem Os negros e negras estão em desvantagem quando a gente fala de estatística Então é por isso que é importante falar sobre negros e brancos Porque isso também vai definir o que é privilégio e o que é desvantagem O que é isso também vai definir o que é desvantagem? O que é isso também vai definir o que é desvantagem? O que é isso também vai definir o que é desvantagem? Legenda por Sônia Ruberti